Doutor Antônio Carlos Nascimento, é um prazer tê-lo. Antônio Carlos Nascimento, o mesmo está aqui. O que o senhor faz, porque deu um pouco de preguiça de ler no briefing? Não, eu sou endocrinologista, faço as coisas relacionadas à especialidade, via de regra, mais obesidade, tireoide, diabetes. Minha tia Bete tem diabetes, coincidência? Cite, me comente. Não, não é coincidência não, todos podem ter diabetes. Quais são os hormônios responsáveis pelo crescimento de pelos grossos nos seios e que eu não posso acabar com eles, pois já não tenho mais blusas? A situação, existe uma síndrome que vocês, mulheres, ocorre perto de 20% a 30%, que é a síndrome de ovário policístico, que podem trazer realmente a pilificação em volta do seio, na linha média entre o umbigo e a pub, na virilha, às vezes até, dependendo do grau, da gravidade dessa produção, desse excesso de produção de hormônio masculino, até barba você pode encontrar uma mulher. É grave. Uma criança com voz grave pode participar da Voice Kids? Provavelmente, provavelmente. Você cuida de glândulas. A glândula é uma glândula? A glândula não. Na verdade, as glândulas endócrinas são, obrigatoriamente, secretoras de hormônios, que são fabricadas em determinado ponto do organismo e agem à distância. A tireoide faz muitas pessoas engordarem, isso desperta muita raiva. Tire o ódio dela. Não, olha, na verdade, é um grande mito isso. É muito comum você ter responsabilizado a tireoide por questões relacionadas ao peso. E que, na verdade, tem a ver com outras circunstâncias, não exatamente com a função tireoideana. Existe um crescimento das cirurgias de redução de estômago, mas também rola uma moda de junk food com sanduíches gigantes. Você acha possível inventar as cirurgias de ampliação do estômago? Site-me e comente-me. Não, eu não acho possível. Eu acho equivocado. Você acha que eu tive um crescimento infantil saudável? O senhor me considera imatura, doutor? Não, eu não considero imatura. Cresceu bem e ficou bem. Se o hipopótamo, como uma piroca muito grande, tiver hipotiroidismo, ele pode ter um hipopótamo, senhor, piroquedoidismo? É, na verdade, a função da tireoide não se relaciona com a questão do tamanho da genitália. O amor é uma química das glândulas? O que o senhor sente por mim? Carinho, bastante carinho. Minha vó faz uma ótima carronada. Gostaria que soubesses. Que bom. Os hormônios alteram o humor à disposição das pessoas. Posso culpá-los por meu futuro relacionamento dar errado em meu comportamento? Sente-me e comente. Faça uma dança bacana. Eu faço comentário, acho bem interessante, sim. O hipotiroidismo pode diminuir tanto a secreção de serotonina lá dentro do teu cérebro, quanto modificar, modular de maneira equivocada a produção dos teus hormônios. E isso pode trazer transtorno com relação ao teu humor e você perder o teu companheiro por conta disso e também de perder a libido, que é um outro motivo bem interessante para ir para casa. Os testículos são glândulas extremamente salgadas. Por quê? Comente e mostre uma bola. Eu nunca comi testículo, mas já que você está dizendo, eu vou procurar ver. O que mais x-regula o hormônio feminino? A pílula do dia seguinte ou a bunda do cowan? É a pílula do dia seguinte. Vamos agora falar de um problema que atinge o trabalhador brasileiro, a pizza debaixo do braço. Existe solução? A pinta debaixo do braço? A pinta-ça. A pizza? Passa. Qual o limite da utilização de progesterona, testosterona, diperona e crocs? Desculpa, as palmas me atrapalharam. Qual? Eu não posso usar o Tony Ramos. Próxima pergunta. Ok. João estava brincando no parque e cresceu 5 centímetros em 3 dias. Engordou 4 quilos em 12 dias. Deu a volta no parque e correu. Emagreceu 12 centímetros em 5 dias. Ele tinha 30 quilos e perdeu 4 quilos. Deu a volta nas árvores e sumiu. Onde está João? Estamos muito preocupados. Também estou preocupado. Eu ouvi essa notícia, mas não sei falar disso. Cerveja, rum, tequila, uísque, água de coco. Para mim, tanto faz. Queres tu quando ficar louca? Desculpa, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Maravilhosa nossa entrevista.